A Sorte Sorriu Menina é certa, na cabeça feita Quem precisa violência, quem quer se detonar Quem não se quebra, quem será que não se quebra Não importa a queda Menina, sente o desafio Descobrir o que é o amor E com ele viajar Menina, sente o desafio Descobrir o que é o amor Viajar A vida aberta, a cabeça feita Tantas certezas claras como um cristal Será que quebra, será que não se quebra Quem precisa desse vício, quem precisa Menina, sente o desafio Descobrir o que é o amor E com ele viajar Menina, sente o desafio Descobrir o que é o amor Descobrir o que é o amor E viajar Descobrir o que é o amor 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 Descobrir o amor Descobrir o amor Descobrir o amor